Bebezinha, Fran, minha linda, Franzinha, amor da minha vida, mulher dos meus sonhos. Espero conseguir fazer um ser alma em cada um desses nossos momentos preciosos que a faça entender que eu jamais poderia ter amado outra mulher como você. Tenho certeza que você será a mulher mais bela do nosso encontro em logo mais. Estou te esperando com todo o amor que possa existir. Juliana Eu vou embora. Juliana 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 Se inscreva no canal. Every day, I'll remain right by your side. I'm the boy who won the world, and somehow you're the girl. Standing here in front of me tonight, dressed in white. I'm the boy who won the world, and I'll remain right by your side. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back.